Se a cultura é processo em constante evolução e culturalizar implica em voltar os olhos para si, mergulhar para compreender os costumes que guiam o nosso comportamento, a escotilha então é uma proposta de mergulho de forma particular na cultura como a vemos. Nosso intuito aqui é propor uma leitura aos nossos conjuntos de atividades e modos de agir, valores e instruções. Inspirar o diálogo sobre o meio no qual vivemos e ao qual nos adaptamos às suas condições de existência. Por meio da reflexão sobre as manifestações artísticas que nos cercam, queremos estimular o debate para que a cultura continue transformando a realidade. Entendemos que a cultura está em tudo, nos temas debatidos, nos produtos que consumimos e sobre como eles permeiam nossas conversas diárias. Ela está no ar que se respira e a paixão por esta não para de crescer. Nosso grande desafio é encontrar a melhor forma de transmitir o que entendemos, vemos e sentimos, entender como isto se internaliza em nós e conduz nossas leituras sobre o mundo. Para isso, recusamos uma visão redutora. Ao contrário, pretendemos refletir acerca dos produtos culturais e de sua ligação com o nosso cotidiano, compreendendo a diversidade cultural e a respeitando, fugindo desta dicotomia do senso comum de culto ou inculto, que tanto gera distorções e preconceitos. É também uma de nossas missões servir como curadoria de conteúdo. Funcionando como um radar que observa aquilo que nos circunda e, por vezes, se perde na imensidão de informações cotidianas. Desta forma, procuramos nos conectar com nossa regionalidade paranaense, trazendo à luz informações sobre produções locais nos mais variados braços da cultura. Ser uma escotilha final? Com esses objetivos em vista, assumimos o compromisso de oferecer conteúdo confiável que vá além da panfletagem ou da mera divulgação de programação de fim de semana. Nossa missão é promover o diálogo, por meio de aproximação entre leitores e produtores de conteúdo, tornando assim a relação com o jornalismo cultural mais plural, humana e acessível. Obrigado.